Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 6, crie reciprocidade. Reciprocidade nada mais é do que você criar aquele senso de estou devendo algo para a pessoa, tá? Esse é o termo mais correto, vamos dizer assim, mais popularzão. Porque, pensa comigo, quando uma pessoa te faz um favor, você não sente que você está em débito com a pessoa? Fala, puta, a pessoa me ajudou nisso. Quando ela precisar de ajuda, eu também vou ajudá-la. Isso se chama reciprocidade. Ou então, se você ajudou alguém de uma maneira muito boa e a pessoa pensa, caraca, ele me ajudou muito. Quando eu puder, eu vou retribuir. Isso é reciprocidade. E essa reciprocidade, ela é fundamental para as relações humanas. Para que a nossa balança, ela fique equilibrada. Tanto que quando uma pessoa não age com reciprocidade, a gente sente que foi feito de tonto, a gente sente que foi usado. Não é verdade? Porque criou-se uma convenção social de que reciprocidade é fundamental para ter relações mais estáveis. E como você pode usar isso no copyright e nas vendas? Sempre entregue valor para as pessoas, entregue conteúdo de qualidade, ajude as pessoas, seja solícito. Participe da vida delas, não apenas como um vendedor ou como alguém querendo ganhar dinheiro, mas como uma figura realmente representativa. porque dessa forma, quando ela perceber que você é realmente alguém que está ajudando, ela vai querer comprar alguma coisa de você, ela vai querer estar contigo, ela não vai preferir acompanhar o concorrente, vai preferir acompanhar você, porque ela tem ali um senso de reciprocidade por tudo que você fez por ela. Tá bom? Então é isso, bora trabalhar reciprocidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.